Olhos atentos no oponente e a disciplina de esperar o momento certo para agir. No judô, cada movimento precisa ser pensado e antecipado com paciência e autocontrole. O esporte que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil ganhará uma nova geração de atletas baianos através do projeto Bahia Olímpica, desenvolvido pela SUDESB e a Federação Baiana de Judô, para lapidar o talento de 64 atletas escolhidos em uma seletiva com mais de 120 inscritos. Os judocas irão passar por treinamentos no sonho de um dia representarem a Bahia em uma Olimpíada. Está dando muita oportunidade para a gente, não só para mim, e sim para muitos atletas. A oportunidade de chegar mais longe e de concluir o nosso sonho. Durante 400 dias, os atletas irão passar por atividades físicas, táticas e técnicas, de acordo com o cronograma montado pela equipe do projeto. Além de estimular a participação no esporte, a iniciativa dá condições para que surjam novos talentos. A gente sabe que o judô é um celeiro de grandes atletas, e são projetos como esse que nós conseguimos manter tão bom e tão alto o nível do judô baiano. O objetivo do projeto é formar atletas, esportes de base, ter oportunidade de treinar, de desqualificar, e quem sabe ter sim um atleta baiano no futuro, uma Olimpíada.